Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda série de Minecraft Survivor no Minecraft Mundo 7, com nossos amigos lindos, maravilhosos e tirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, gente linda, nós vamos fazer muitas coisas e digamos que vai acontecer coisas intrigantes no final. Porém, antes de tudo e qualquer coisa, gostaria de pedir para todo mundo descer no vídeo do Manila Jota, deixa o gostei e se inscreve no canal, que é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo. A gente está quase chegando a 700 mil inscritos. E se por um milagre do universo a gente chegasse a 700 mil ainda esse mês, mano, surreal, surreal, eu ia ficar grato infinitamente. Então, galera, se inscreve aí e deixa o gostei. Vale lembrar que se a gente pegar 30 mil gostei nesse vídeo e 3 mil inscritos ainda hoje, Manila Jota vai fazer uma maratona de TopCraft com dois vídeos por dia por uma semana, fechou? Cara, eu gosto muito da minha casa, sei lá porque eu gosto. Enfim, entrando nela aqui, descobri que eu tenho placas, tenho placas. Então, ahem, olá, senhor lagosta. Só de ter o lagosto eu já sei que é da Cherry. Ainda não recebi o bloco de nelerite que ganhei, estou no aguardo. Ué, a Cherry ganhou o sorteio, mas nem teve o sorteio. Bom, deixa eu ver se eu vendi, opa, vendi mais 4 rifas, bom, bom. E só mais 4. Tá, então temos 4 barras, 5 barras e 3 scraps. Tá, eu vou fazer a boa. Eu percebi que está acabando a grana do pessoal, por isso eles estão comprando muito a mais. Então, vou fazer um bagulho da hora. Eu vou ajudar a Cherry, eu vou ajudar a Cherry. Bom, como vocês podem ver, aqui são as todas as scraps do sorteio e aqui são 3 barras. Uma que eu recebi de uma pessoa que vocês vão descobrir em breve e outras duas que o nono me deu. Então, vamos pegar uma barra das minhas, passar pra cá, vamos pegar essas 4 primeiras rifas aqui e vamos dar de presente pra Cherry. Faz sentido? Não faz, mas se ela vai ficar feliz eu acho que vai ser legal. Que é o seguinte, mano. Se ela se deu o trabalho de vir falar na minha casa que ela quer ganhar e que ela ganhou já, é porque ela quer ganhar. E se ela quer ganhar, eu quero que ela ganhe, eu quero ver ela feliz, quero ver ela feliz. Tá bom, aqui é os bols da Cherry. Tá, vou pegar essas placas dela aqui pra deixar a mensagem pra ela e vou pegar um barril porque é bonitinho. Caraca, a Cherry tá rica na real, olha só. Então, tá bom, estamos aqui na casa dela, vamos subir aqui no quarto dela. Onde eu posso botar a placa? Eu vou colocar aqui, ó, tem o girassol ali, que fofo. Prontinho, escrevi as placas, vou ler pra vocês. Olá, senhorita xerecha. Então, infelizmente o sorteio ainda não rolou. Porém, eu notei que você quer muito ganhar e eu também quero que você ganhe. Então, eu, Lagosta, comprei quatro rivas com o meu dinheiro pra você e eu tô torcendo por você, miga. E um coraçãozinho aqui pra Cherry. Bom, eu peguei as placas dela aqui e usei as placas dela e coloquei um barril com quatro rivas. Então, quando ela pegar as rivas e quebrar esse daqui, ela já vai ter tudo de dentro dela de volta. Bom, então, sei lá, agora eu sou a Team Cherry. Então, todo mundo torcendo pra xerecha, fala aí lá e ganha o sorteio no dia que tiver, tá bom? Daí tá aí, ó. Quatro rivas, uma barradinha direita pra ela. Tomara que dê certo. Agora, vamos pra casa que faltou fazer algumas coisas ainda lá. LG! Oi, 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 oi. Nossa, ainda bem que eu te encontrei. Ué, o que aconteceu? Precisava falar uns negócios com você, velho. Você tá disponível aí? Ué, do nada, sim. Tá, entra em casa. A gente tava vindo pra cá mesmo, pode ir. Pode ser. O que é isso aqui? Ah, coisa da Cherry. Coisa da Cherry. LG, ó, o seguinte. Você senta aí, fala aí. Ó, pra dar o seguinte. Eu, como sou do Bigodes, eu queria propor uma reuniãozinha. Vocês têm como fazer? Vocês têm como organizar uma reunião? Uma reunião de Bigodes? Isso, é que eu precisava falar algumas coisas, tá ligado? Eu tô achando o clima meio pesado na cidade. Eu queria todo mundo dos Bigodes na reunião, sabe? Você consegue fazer isso? Tá, vai ser difícil, mas eu acredito que consigo, sim. Quando você quer isso? Ah, não sei, velho. Eu sei que é difícil reunir todo mundo. Tá todo mundo bem ocupado. Mas eu precisava falar, literalmente, com todo mundo da Bigode, velho. Porque o que eu vou falar aqui é um negócio que eu tô sentindo já faz tempo, sabe? Sei, sei. Bom, se é importante, pra mim tá de boa. Eu consigo marcar essa reunião com a Bigodes? Não, é importantíssimo, velho. Você tem que conseguir, você tem que conseguir, velho. Eu precisava falar com todo mundo. Ah, eu consigo, eu consigo. Pode ficar tranquilo, né? Então, ó, reúne a equipe lá no restaurante. Pode ser? Pode ser, que dia? Cara, aí é com você, velho. Eu não posso falar de tal dia. A hora que você fala, ó, o pessoal vai reunir quarta-feira. Quarta-feira eu vou lá, apareço e falo o que eu tenho que falar. Pode ser? Tá, eu vou conversar com todo mundo, ver o dia que dá pra todo mundo e te aviso, então. Fechou? Fechou. É só isso que eu queria falar. Reúne a galera, mano. Reúne a equipe. Tá, tá bom. Ah, aliás, calma aí, uma última coisa. É... Você já comprou rifa lá pro sorteio? Comprei, comprei sim, tá guardado. Comprei mais. Tá aqui, ó. Rifa. Não, eu só vou comprar uma só, comprei uma só. Alô, compra mais, compra mais. Uma só pra quê? Ah, é meio caro, é nederita. Não tem todo esse dinheiro aí, não. Se tu ganhar rifa, tu vai ganhar um bloco de nederita, louco. É, mas eu já investi dois, dois nederita, não foi? Você investiu dois scrap ou duas barras? Ah, é dois scrap, que é a rifa. Cada rifa é uma scrap. Então, se eu ganhar um bloco, imagina, eu já não criei muito. É, mas se você comprar uma barra, você vai ter mais chance, né? Não, não, não. Obrigado, LG. Eu não tô com toda essa moral aí, não tô com tudo sair de nederita, não. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. LG, não se esquece. Reúne a equipe, é urgente. Tá, tá bom, pode ficar tranquilo, eu vou conseguir. Tá, toda essa conversa com o Delete foi bem estranha. Tô até com uma flecha no olho aqui, agora eu tô mais, agora tá, aqui ó. Tem uma flecha aqui no meio da testa, aqui ó. Mas essa conversa com o Delete foi meio estranha. Porém, uma coisa mais estranha ainda, foi o que aconteceu agora. O Dan veio falar comigo, eu vou mostrar pra vocês. E é isso que vai explicar pra vocês de onde que vai aquela outra nederita. Se eu encontrar o LG, vai ser aqui, cara. No restaurante italiano dele. Vamos ver aqui. Olha só quem tá ali. Opa. E aí, sensei LG, tudo bom? Que sensei o quê? Que história sei? Ué, eu quero virar seu discípulo. Me aceite como seu discípulo, senhor LG. Eu preciso derrotar o Kotoko. Pera, tu quer aula de PVP comigo? Você? É, isso, isso, eu. Tá, bom, primeiro, pagamento. Pagamento, 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 qual é o pagamento mesmo? Uma barra de nederita. Tá bom, eu sabia já, só queria saber se tinha baixado. Só pra deixar bem claro, essa barra não é garantia que eu vou te dar as aulas, você vai ter que passar por um teste, tá bom? Olha o que você me fala isso depois que eu tô com a barra. Eu posso devolver ainda, você quer ou não? Tá, peraí, deixa eu ouvir qual é o teste primeiro, porque senão vai aqui. Hum, 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 hum. Não? Não pode? Hum, hum. Só os melhores podem treinar comigo, tem que se garantir. Ih, rapaz, mas eu quero treinar pra ser o melhor. E como é que... Tá bom, vamos lá, vamos lá, eu me garanto, vai lá, vai, fala aí, qual que é. Nugal! Oi! Vem cá, vem cá. É o quê? Tem como, tá ocupada? Pode tirar um PVP com ele aqui? Caraca, caraca, de graça, sim, de graça? É, ele, ele cala de PVP, nada melhor que minha discípula mais forte testar ele. Então, vambora. Se eu derrotar ela, eu vou ser teu discípulo aí, certo? Junto com ela, sim. Mas se eu derrotar ela, eu vou ser o discípulo mais forte. É, eu deixo, eu deixo ser a sua discípula. É, o rolê é que ela não vai com força total, porque senão ia ser injusto. Mas, é, um dia você chega lá. Então, vamos? Tá bom, tá bom, vamos lá, então. Vai ser lá no ringue do parque. É o melhor lugar, né, queridão? Hum, caramba, velho. Tá, mas não vai ser tão complicado, pode ficar tranquilo. Caraca, cadê o Warden daqui? É, o que comeu ele, ele falou. E aí, vocês querem X1 Totem, X1 até a morte, o que vocês preferem? X1 até a morte, porque, né, se eu ganhar de lucro, eu pego a cabeça dele. Me parece justo, me parece justo. Meu Deus do céu, cara, tá ligado que ninguém tem minha cabeça no servidor ainda. Aí, você tá ligado que você veio aqui pra ser o melhor, né, e o melhor não perde, então. É, é, pra ser o melhor ainda, eu não sou o melhor, então, falta muito ainda. Vem cá, vem cá, vem cá, marquem sol na cama, se tiver coisa importante que não queira que drop, coloca nos barril, tem que deixar isso também. É, não tapa mesmo, não tapa mesmo sem armadura? Sem armadura, sem elytra, só mão, e cada um vai poder levar exatas três cenouras douradas que eu vou dropar pra vocês. É, sério isso, eu trouxe até minha armadura aqui, a gente não vai usar armadura aqui. Não, 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 sem armadura, sem armadura. Mas, na real, a única coisa que vai mudar de armadura ou sem armadura é o tempo que vai demorar. Ah, mas é que no soco é spam click, né, e na escola dela... Não, não, pelo contrário, pelo contrário. Ou é, depende da sua tática, né. É, então, entendeu? É um pouco diferente. Hum, é que como a luta, bom, você que sabe, você que é o sensei, você que sabe qual teste vai ser feito. Ah, mas vai, já que você tá um pouco gracioso, spam click não é a solução, só pra deixar claro. Tá bom, tá bom, já a primeira lição aprendida, então tá, vou deixar meus itens aqui, quer dizer, tem, quer dizer, é... É, o seu é nesse. É, que tem um bagunço de... Tá bom, no lugar, suas três cenourinhas. Tá, eu vou pegar três cenouras aqui também. Ah, tá bom, eu podia apagá-las, então. Tá, é três e nada mais, sem nenhuma peça de armadura, ok? E só pode bater com a mão. Ah, tá. Ou bate com a cenoura na mão, que é mais rápido, que ela se for comer, já tá com ela na mão, pelo menos. Beleza, briga da cenoura agora. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Caramba, deixa eu testar aqui, deixa eu me aquecer, peraí, peraí, ok. Tá, tão prontos? Tô pronto, tô pronto. E de um lado, caça-cabeças, famosa camuva nogá! E de um outro lado, o cara que fit que é rico, mas é só no Minecraft. Dan pobre! Fight! Valendo, valendo! Valendo, valendo! É, luta psicológica o começo de tudo. Meu Deus, ele travou no ar pra mim. Ele pra mim também. Aham, aham, aham. Isso aí, interessante. Que é isso? Que culpa é? Treinei matando o Creeper do deserto. Opa, cliquei no baú sem querer. Iiiiii! Tá matando o músculo, hein? Volta aí, volta trabalhando já. Volta trabalhando. Que é isso já? Tá bom. Interessante, interessante. Tá. Pode jogar um pouco mais sério, Nogar. Pode ir um pouquinho mais sério, ele tá no bem. Tá. Ai, ai. Ah, não acredito. Muito bem, Nogar. Muito bem, muito bem. Você realmente, você foi bem nas aulas? Parabéns, parabéns. Caramba. Parece que eu ganhei a cabeça. Nossa, ioooh. 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 Devou a voz de entender, ele. Devou a voz de entender, obviamente. Ai, tinha trabalhado de neve aqui. Não sei porquê. Ainda bem que ela pegou a cabeça que não é padrão. Então, eu usei, passei da arena. Ah, eu nunca tinha lutado no soquinho. Droga, eu perdi da Nogalzinha. Mas, ó, em minha defesa, no machado e na espada, eu sou melhor do que no soquinho, hein? Tá. Ah, fraco, é fraco de falta confiança. Não, mentira, eu acho que ele foi bem, foi, foi bem. Ele me deixou com um coração e meio. Acho que ele merece essa chance. Tá bom. Quer ir mais comigo? Bora, bora. Então, então. Quer dizer, quer, já treinar, já? Não, eu ia me ensinar primeiro, os caras querem só me bater. Não, essa alça tinha me preparado um PVP comigo prevendo aqui, não, ué. Escudo, machado ou espada, armadura completa e cinco cenouras? Eu não tenho escudo aqui, não. Posso emprestar o meu, se quiser. Pra mim, tanto faz, pra mim. Eu acho que vai com o escudo, acho que é mais justo. Tá, mas, é que os... Os dois com o escudo vai demorar pra caramba. Só se tu não soube usar o escudo. Não, vai demorar pra caramba se eu souber usar o escudo. Definitivamente não. Vai demorar pra caramba se vocês demorarem três horas pra resolver o que vai fazer, vai logo. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, então eu vou usar aqui, é. Cinco cenouras, ok? Cinco cenouras, deixa eu pegar aqui, ok. Você pode usar, ó, você pode usar escudo, armadura completa, cinco cenouras, espada e machado, ok? Tá, sem arco, então. Cinco cenouras, espada e machado. Ah, é, vamos lá, então. Vocês estão prontos? Estão. De um lado. O sensei LGGJ. E, do outro lado, tentando ser um aprendiz de PVP. Senhor da Rick. Três, dois, um, valendo. Vamos, dá, vamos. A concentração, o silêncio da concentração. Vai ficar sem arroz, não é? Não vou conseguir. Rapaz, foi por pouco, hein? Cara, vai estar travando pra caramba, velho. Roda, não vou mentir, não. Você tirou uma cenoura minha. Foi bem, foi bem, foi bem. Uma cenoura sua? Sim, então eu comi uma agora quando acabou a luta, porque vai que a Noga me ataca por trás. Mas tirou uma, foi bem, foi bem. Você foi aceito para as aulas de PVP do Lajota Sensei. Opa, aí sim, hein? Espero que eu só não fique morrendo muito. Não, não, é só, só tem batalha na inicialização. Agora é basicamente treino, treino e mais treino. Tá, beleza. Bom, vamos sair da arena, né? Vamos sair da arena. Vamos, vamos. Então tá, gurizada. Eu acho que eu fui bem na primeira aula. E aí, LG? E aí? E aí? Eu fui aceito, então é. Mais ou menos, eu acho que você não precisa de aula de PVP, mas sim de teatro, porque cara, tu foi um X1 e tu voltou parecendo que foi num terremoto, sei lá, mas tá, tá. Isso aí foi estado, eu tava com a armadura, não apareceu, mas a roupa embaixo rasgou tudo. Olha aí, ó. Mexeu de barro, inclusive na cara. Que isso. E aí, galera? Notas para atuação? Ah, eu acho que ele foi bem, foi bem. Não, eu tô falando não, pense no bagulho da roupa. O PVP, ele foi bem, tá mais do que aprovado. Opa! Justamente, justamente por isso. Justo, justo, justo. Se não tivesse a jogada-roupa é porque, né, não tinha dado a vida. Faz sentido, faz sentido. Então é o seguinte, senhor Danrico, a partir de agora, amanhã, eu vou aparecer com você para o seu primeiro método de treinamento. Ele é um treinamento complicado e um pouco exaustivo, eu acho. Mas ele funciona bem. A própria Nogal é a experiência própria, aquele primeiro treinamento, lembra? Ele é bom, né? É bom, é muito bom. Ele é bom. Então, se prepare amanhã, que eu vou chegar em você em algum momento aleatório, e você tem que estar pronto para lutar sempre. Tá bom, tá bom. Estarei em guarda. É isso, você está livre, então. Mais novo discípulo do Lajota PVP, Danrico. Então tá, muito obrigado, sensei. Muito obrigado por me aceitar. Muito obrigado, como é que é o primeiro aluno do Lajota? É Camula. Camula, muito obrigado, Camula. Vou lá, então. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. E bom, esse foi o rolê do Danrique. Interessante, né? Agora aconteceu um bagulho que a Nogal chamou a gente para conversar. E, sinceramente, eu... Estranho. Vamos ver o que ela quer. Olha ele aqui na janela. Migo, Migo! Migo! Miga! Oi! Pode falar. Vem aqui, vem aqui. Eu preciso escrever de uma coisa. Eu não sei, eu não estou entendendo mais nada que está acontecendo em sua cidade. Vem aqui. Ué, o que aconteceu? Eu também não sei. Eu só preciso cerveja. Tá, estou chegando. Nogal, saia do bigode agora ou sofrerá consequências. Asensado, Vingador Mascarada. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Não sei. Simplesmente, eu não sei. Eu até hoje só ouvi falar do Vingador Mascarada. Eu nunca vi nada dele. Nunca vi nenhuma coisa que ele fez. Caraca! Foi só para tu? Mais alguém da bigode falou com você ou só fez isso contigo? Não, eu estava lá na minha base, na fazenda e tal. E aí eu cheguei em casa para pegar meus itens para fazer mudança. Eu cheguei e tinha isso aqui. Tá, primeiro de tudo, tira uma foto disso daqui tudo para guardar para o Alquinho como prova. Tá, pronto. Tá, tira isso daí tudo e me encontra no restaurante daqui a pouco. A gente precisa conversar. Tá. Cara, é muita informação para absorver de uma vez só. Do nada estão atacando a Nogal, mas por que ela? Ela nunca fez nada de mal. Ela é uma pessoa boa. Ela nunca se arriscou, nunca fez nada. A única coisa que ela fez não dava nem para saber. Tá, tá. Uma coisa que eu já tinha deixado bem clara na minha cabeça era o seguinte. Aquele bagulho do coelho, de ter que pedir ajuda dela, já foi demais para mim. Eu já não queria fazer aquilo. Eu não queria que ela corresse riscos. Tá, eu vou tomar a decisão mais difícil. Eu vou fazer isso. Vou pegar meu terno e vou conversar com ela. Gê? Oi, eu tô aqui em cima. Oi, amigo. Caraca, é tão importante assim que você tá até arrumado? É, é um pouquinho. Vamos na minha sala, eu acho que é melhor conversar lá. Tá bom. Então, Nogal. Nesse tempo todo que eu tô nesse bagulho da bigodes e da cidade e tudo mais, eu aprendi duas coisas. A primeira é que todo mundo tem objetivos. E, literalmente, todo mundo está disposto a te usar e passar por cima de você. Quantas vezes for preciso, só pra poder chegar nos próprios objetivos. E isso é muito nojento. Outro rolê que eu percebi nesse meu tempo é que, sozinho, nem você nem ninguém vai chegar a algum lugar. Ninguém consegue nada sozinho. E eu percebi isso no momento que eu tinha os meus sonhos e, literalmente, não tinha ninguém disposto a me ajudar. Ninguém podia estender a mão pra mim ou só dar um oi, sabe? Eu tentei. Todos que falavam de mim me atacavam ou só recusavam por medo. Até você me atacava. E eu precisava de alguém. Eu precisava de me tornar mais forte. Eu pedi ajuda. E você não pensou duas vezes. Você foi lá e se deu a mão pra mim. Abriu mão de tudo que você estava fazendo, de todos os seus objetivos e vontades só pra me ajudar e me apoiar no meu sonho. E, sem você, eu não ia estar aqui hoje. Você me fez crescer, amadurecer, me fez tornar mais forte. Poder lutar pelo meu sonho. Poder lutar por quem eu sou. E é exatamente por isso que hoje a gente... Somos grandes, temos força, poder, influência e, infelizmente, inimigos. E a cada dia que passa, nós corremos mais perigos. Eu não quero isso pra você. Eu não acho justo. Isso tem que ter um fim. Você foi uma das melhores amigas, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Eu nunca vou esquecer do que você fez por mim. E é por isso que hoje eu preciso falar que eu não quero mais que você sofra ou corra perigo por algo que você não merece. Legal. Você tá expulsa da bigode. Mas, amigo... Foi o ponto final. Eu realmente não quero. E eu acho que essa decisão nem cabe a você. Eu só... Acabou. Chega. Tá. Acho que eu devia te devolver isso, então. Tá. De qualquer forma, a gente continua amigo. Igual antes. Tu continua sendo a minha melhor amiga. E eu vou contar contigo pra tudo. Eu só não quero mais que você se alisque, tá bom? Eu confio em você. Eu também. Cuidado pra não se envolver em encrenca. E muito obrigado por tudo. De verdade mesmo. Obrigada, amigo. Fica bem, tá? Se cuida. E qualquer coisa, eu tô aqui. Igualmente, amiga. Muito obrigado. Pera, 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 pera. Mais uma coisa. Eu prometi, não é? Não. Não vai caber tudo no inventário, mas... Pode matar. É tua cabeça, eu prometi. Eu vou até tirar a roupa da bigode, porque eu sei que isso aqui é original. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Mas por que tinha que ser um momento tão triste, velho? Tá. Quando quiser. Eu finalmente vou dar utilidade ao nome do machado. Eu nem acredito. Mano. Muito obrigada. Eu... Ok. Pelo menos um pouco de felicidade. Eu quem agradeço. Mamento. Tá. Eu nem vou te oferecer a minha, né? Porque você já tem um monte dela. Mas tudo bem. Ah, nada. Só não se envolve em encrenca. Tá bom. Devolve a emoção, que você já fica com alguma coisa. É. Eu acho que não. Olha, eu tenho um donut, que é... Eu aceito. Eu tô aceitando. Tá, eu vou voltar pra minha casa na fazenda. Eu acho que lá eu vou estar mais segura mesmo. Até mais. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Como vocês viram, nossa melhor amiga saiu da bigode. Eu tô triste de verdade. Tipo, eu tô querendo chorar, mas... É o melhor. Eu não quero, sabe? Bom, só tem uma última coisa que eu tenho que fazer agora, então. Existe um mundo onde ela fala com a Yu ainda, eu não acho muito provável, mas... Bom, primeiro eu vou guardar esse presente dela aqui, muito importante pra mim. Segundo, eu tenho que ir falar com a Yu. Tá, se eu não me engano, o Foca falou que a Yu tava aqui. Vamos ver aqui já. Tá. Ah, Yu. LG? Oi? Oi, é coisa rápida. Seguinte. A Nogal saiu da bigode. Ah, ela me contou, cara. Ela tava muito triste. É, eu imagino. Mas eu não vim aqui pra isso. Seguinte, se em algum momento ela, não sei pra quê, mas decidir se unir a você novamente ou qualquer coisa do tipo, não deixe ela correr perigo, ok? Pode deixar. Eu vou fazer o que eu puder pra poder proteger ela. Eu amo muito ela, apesar de elas terem me traído, cara. É sério. É genuíno o que eu sinto por elas. Né, eu notei no tribunal. Então, por favor, não deixe nada acontecer com ela. E se for acontecer, pede minha ajuda. Pode deixar. Vou pedir sim. Tchau. Tá. Eu não sei o que vai ser disso. Eu tô confuso e com medo. Comentem aí, me deem ideias, me ajudem. Agora eu só tenho vocês. Tô com saudade da minha amiga. Vamos pedir socorro pro Poelquinha daqui a pouco, pessoal. Mas não hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto.